Vou ensinar então vocês a mexerem aqui no site Rubistar, que é um site para criar rúbricas, é um site em inglês, gratuito para utilizar, e tem uma versão em espanhol, vou colocar a versão aqui em espanhol só para ficar um pouco mais fácil. Então a primeira coisa é ir aqui em criar rúbrica, não preciso fazer login nem nada, eu tenho algumas escolhas, e aí eu vou escolher aqui projetos orais, apresentação oral, vou clicar aqui em apresentação oral, então eu tenho aqui para colocar o nome, vou botar o meu nome, sobrenome, o título aqui do meu projeto vai ser avaliação da apresentação oral, e aqui como é um site gratuito, americano, ele pede para botar uma caixa postal, sempre uso esse número aqui, e então eu tenho aqui a edição das rúbricas, então vocês vão ver que eu já tenho um pouquinho a carinha dos critérios, e aí eu tenho aqui a categoria para escolher, a gente está falando de apresentação oral, então para apresentação oral é importante o conteúdo, vou escolher o conteúdo, também vou querer avaliar nessa apresentação oral, a postura corporal desse meu estudante, o tom da voz também vai ser importante para mim, e limite de tempo, gerenciamento de tempo é sempre importante. Eu poderia fazer algumas outras escolhas, mas vou ficar só nessas quatro, e aqui para o final eu vou clicar em enviar, e ele vai para essa outra página que já aparece, então o título aqui, e aí é nesse momento que eu vou pedir para traduzir essa página para o português, então eu aperto usando, quando eu estou usando o navegador do Google Chrome, o botão direito aqui, traduzir para o português, e aí ele já traduz, eu venho, copio isso aqui, posso apertar o Ctrl C, o Ctrl C do teclado, vou usar também o botão direito do mouse, botar em copiar, e eu venho no meu Word, já preparei essa tabelinha, e simplesmente colo aqui aquilo que eu acabei de criar, então aqui já tem a minha avaliação por rúbrica, utilizando o site da Rubistar. E aí